Música What up all people, aqui é o vosso boy Slimmy Venho-nos informar de serem presente no mixtape do nosso DJ Se pode, mixtape intitulada como Pro Evolution Volume 1 Fiquem ligados, uma baita saia, uma nota do vosso boy Slimmy Música Música É mixtape, tudo é, se pode, é mixtape, tudo é, se pode, é mixtape Música